Todo mundo é mais. E nos preparamos para poder investigar. Começamos, demos início a investigação e chegou a informação aqui que... Uma informação até anônima de que a pessoa viu quem foi que disparou, que fez os disparos. E aí a gente foi na casa dessa pessoa e chegando lá ele quando nos viu, o bar estava fechado, ele levantou um pouco a porta e quando nos viu se evadiu. Se evadiu pelo quintal e aí estávamos em número de quatro policiais civis que estavam chefiando a diligência. E como ele se evadiu pelo muro a gente não tinha condições de cercar o quarteirão só. Então pedimos apoio aos nossos amigos da polícia militar que prontamente nos atenderam. Cercamos o quarteirão e como conseguimos encontrar o acusado dentro de um guarda-roupa de uma residência próxima à casa onde nós o abordamos. E aí fizemos a prisão e trouxemos aqui para a delegacia para tomar o depoimento. Que esta era só a nossa intenção. E tomamos o depoimento e em seguida o liberamos porque foi só uma acusação. Quer dizer, uma acusação inclusive anônima. Nós não tínhamos o flagrante porque ninguém sabe até o momento quem foi que disparou esses tiros. E então fizemos o procedimento que deve ser feito, que é a oitiva do acusado. Tomamos esse depoimento. Como não conseguimos identificar no depoimento a autoria do delito, o liberamos em seguida. Agora, doutor Jefferson, inclusive a população lá do Jardim Oasis, onde aconteceu este homicídio, falaram para a reportagem da Rádio Mais FM que foram vários disparos. Inclusive, 11 disparos, quer dizer, 11 perfurações no corpo da vítima. É a informação que a gente tem. Quer dizer, nesse caso aí, foi execução? Parece-nos que é uma característica de execução. E a nossa preocupação é exatamente essa. Já ouvi várias pessoas, ainda vamos ouvir os familiares da vítima ainda. Pessoas que estavam com ele nesse dia bebendo, com a vítima bebendo. Mas eu estou sentindo uma dificuldade muito grande porque as pessoas não querem dar informações. Não sei se com receio. E a nossa preocupação na polícia civil é que fica um sujeito, ou um ou dois, eu sei quantos fizeram esse crime, impunes, porque a gente não consegue chegar e ele fica impune e quem sabe até com a possibilidade de sair cometendo mais e mais e mais assassinados em razão de ficar na impunidade. Então, nós vamos até o fundo investigar como a gente puder. E tudo que for preciso, todos os meus que a gente puder utilizar, nós vamos fazer para ver se chega a autoria desse delito. Como foi cedo da noite, por volta das 19 horas, acredita-se que muita gente tenha presenciado e logicamente pode repassar a informação para a polícia. Exatamente. Se a gente pede a colaboração da população, alguém que viu, a gente vai preservar o nome, porque é em segredo de justiça. O importante é que a gente chegue na autoria desse delito para que mais um crime fique impune aqui na nossa cidade. 5 e 6,1 é mais. Mais.